Esse pão é a cara do kebab salão. Esse pão é fazer um kebab mais baseado no Oriente Médio. Com algumas releituras, com o nosso toque, algumas adaptações para o gosto brasileiro, hoje eu vou ensinar como se faz o kebab indiano, um kebab que foi criado na casa e é um dos mais populares aqui. A gente usa um chiche kebab de frango curry, chutney de banana, coalhada seca, folhas ervas e cebola. Agora a gente vai colocar nosso peito de frango marinado em especiarias na grelha. Nosso pão ele é feito na casa, no dia, poucas horas antes da gente servir. Ele é fermentado, ele é amanteigado, vai farinha integral, farinha branca. Para quem for fazer em casa, eu sugiro o pão folha. Nós temos folhas variadas. E aí a gente coloca ervas variadas, então a gente tem aqui um pouco de salsinha, hortelã, repolho roxo finamente picado. Cebola, a gente pode grelhar a cebola antes para deixar ela mais adocicada. A coalhada seca ou um molhinho de iogurte que a pessoa tenha na casa. Agora a gente enrola todos os itens dentro do pão. E aqui eu já tirei o espeto de frango. Vou pegar aqui o chutney de banana. A gente coloca por entre a carne, para a pessoa sentir na hora que estiver comendo o kebab, e ela vai sentir o sabor do frango, das especiarias e do chutney de banana. A gente tem aqui a coalhada seca. Então a gente dobrou o fundo do pão, da primeira dobra à esquerda e a outra à direita. Olha que maravilha! O nosso kebab está pronto. Venha experimentar com o seu kebab salono. Sartan, que é bom apetite em árabe. Obrigado! Tchau, tchau!